As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas, vinte e oito minutos, sete e vinte e nove vai mudando o nosso relogio. A gente chega trazendo as informações, área local, as últimas vinte e quatro horas. Corpo de bombeiros um total de quinze ocorrências. Tivemos acidente de carro e moto e também uma queda de motociclista. Mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência não foi de grande gravidade. De acordo com a própria classificação do Corpo de Bombeiros. Agora sete horas, vinte e nove, a gente vai para a área policial. Algumas ocorrências registradas nessas últimas vinte e quatro horas. E é claro, a gente relata para você os detalhes a partir de agora. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bom, a gente começa trazendo aqui informação a respeito de um furto registrado no setor Boa Vista. No setor Boa Vista, de acordo com o que foi registrado aí pela Polícia Militar, ela foi informada de que foi feita uma visita solidária onde a vítima de furto, conforme aí o que foi levado, uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. Ela estava em sua casa, né? E seus vizinhos avisaram que a janela da casa estava quebrada. Ao entrar, sentiram falta aí dessa máquina de lavar. Não sabe como tirar o objeto, mas confirmaram que o mesmo estava na casa antes do arrombamento. Então, foram registradas essa situação também por lá. Ainda tivemos, no setor Boa Vista, uma outra situação também de furto. É, de acordo com o que foi registrado nesse boletim de ocorrência, em atendimento à solicitação da polícia, eles foram até o local para atendimento a um possível furto de veículo. No local, deparou aí com a vítima, o qual relatou que é proprietário da residência e estava viajando, e que ficou responsável pelos cuidados do imóvel. Sendo assim, na presente data, foi até o local a fim de colocar alimento aí para os animais domésticos. Entretanto, notou a falta do veículo. Uma Fiat Strada, placa NFQ 0250, é de cor branca, estava estacionado dentro aí da residência, na garagem. Relatou ainda que o funcionamento do portão estava comprometido. É devido em outras ocasiões em que esteve no local, encontrou o mesmo aberto. No momento em que a equipe estava efetuando aí o atendimento da ocorrência, uma pessoa próxima chegou à residência, acionando também, né, e ligou, vindo abrir aí por completo em conversa com ele. Este informou que a configuração do sistema foi efetuada aí por um rapaz que trabalha em uma empresa, né, é aquele negócio, o vizinho ia abrir o portão dele e abria o do outro também. Mesma frequência, né? Mesma frequência. Isso já ocorreu também em uma residência que eu morava, mas foi uma coincidência. Quando o camarada foi registrar o meu controle no portão, o vizinho do lado abriu dele. E aí registrou os dois, né, e foi uma luta para poder voltar ao normal. Mas enfim. Mas de fato, que essa Fiat Strada, uma Trek Flex Branca 2004-5 NFQ 02-50, ela foi levada da residência. É que estava sob os cuidados aí do filho do proprietário. Mas eu acredito que não vou entrar em detalhes, que logo, logo, esse veículo vai ser recuperado. Porque mal sabe o rapaz de quem era o carro. Depois eu quero dar só o resultado aqui. Aí eu conto. Rapaz. Rapaz, 7h32. Ainda tivemos uma outra violação de domicílio, só que desta vez lá no Divino Espírito Santo. O que aconteceu por lá? Compareceu a delegacia de polícia vítima, ela relatando que teve a sua casa invadida pelo seu ex-esposo. Ela foi casada com ele por 19 anos e juntos tem filhos, né, três. Se separaram há mais ou menos dois meses, os filhos estão com a mãe. Após a separação, o homem não tem ficado aí com os filhos menores de idade. Momento em que a declarante solicitou que o mesmo ficasse com os filhos, aí de nove, sete anos. Na sexta-feira, ele pegou as crianças, na sexta, né, por volta das 14h, saiu com alguns familiares. Sendo que ele ligou diversas vezes aí para a declarante, mas a mesma não atendeu, pois acreditava que ele também tem a responsabilidade de ficar com os filhos. Rapaz entrou em contato aí com a filha mais velha do casal, né, para entregar aí os filhos menores no dia seguinte. Logo amanhã, né, foi surpreendida com o rapaz dentro aí do seu quarto, puxando o seu cobertor e gritando aí com a declarante. Assustou-se com a situação, né, e não tem a chave, o rapaz não tem a chave do local e possivelmente pulou o muro da residência. A declarante estava sozinha dentro da casa, questionando aí, né, se ela queria registrar algum boletim e tudo mais. Ela disse que sim, queria registrar, né, e acabou tendo ali aquela discussão e acabou chamando a polícia, né, e foi registrada esta ocorrência também. Ainda tivemos uma outra ocorrência de acidente de trânsito, onde compareceu da delegacia a vítima, ela relatando que estava em sua casa quando recebeu a notícia de que a vizinha, né, que um carro havia batido em seu estabelecimento comercial, usando danos materiais. Aparentemente o carro bateu, seria um Fiesta Prato, e vazou do local, ali na Vila São Sebastião. Ainda tivemos também um furto, também no setor Boa Vista, bastante visitado aí pelos larápios, viu? Ah, compareceu até a delegacia a vítima, ela comunicando que deixou aí a sua caixa de ferramentas na traseira de um caminhão em que trabalha. Estava estacionada em frente à residência e o portão aberto, né, o caminhão impedia que o portão fosse fechado por completo. E o camarada só esticou o bracinho, né, e pegou a caixa de ferramentas dele e levou a caixa de ferramentas. Ah, tem uma outra ocorrência de importunação sexual, vou lê-la por último aqui. A gente tem um estelionado, como eu disse, né, como eu sempre digo, foi registrado ontem, né, a maioria dos estelionados, são registrados na segunda-feira. A compareceu à unidade de polícia civil, a vítima, ela disse o seguinte, que teria tido aí o seu WhatsApp clonado e que seu contato estava sendo utilizado para pedir valores a outras pessoas. Deve teria ser feito o pix e tudo mais e ele registrou aí um boletim de ocorrência para tentar se resguardar também. Outro estelionado, a vítima procurou a delegacia comunicando que viu, né, sendo anunciado nos classificados aí do famoso Facebook, entrou em contato, conversaram aí para a pessoa que estava anunciando o veículo, conversaram através do WhatsApp, e disse que comprou a moto aí de uma outra pessoa, e que a vítima poderia fazer o pagamento para ele, pegar a moto, no valor aí de mil novecentos reais, enviado aí para a conta, né, de uma outra pessoa. Quando foi buscar o veículo na casa aí do proprietário, ele falou que não recebeu o dinheiro e não entregaria a moto. É o golpe aí do intermediário. E ontem eu recebi uma informação seguinte, uma pessoa, ela estava quase caindo num golpe, ela procurou um advogado amigo dela, e falou, não, isso aqui é golpe. Aí fizeram a busca, encontraram um anúncio verdadeiro, ou um segundo anúncio falso, que eu acredito, porque aí informaram a pessoa de que alguém estava utilizando a foto dela, foi logo em, a pessoa que estava tentando dar o golpe, entrou em contato com ela, e fez ameaças, dizendo que ela iria ver, né, com ele, que ele teria todas as informações dessa pessoa, e que a partir de hoje, já a vida dela seria mudada, né, que ele teria todas as informações, já que ela não caiu no golpe, ou seja, ele disse, deixasse quieto, não precisava ir contar pra ninguém. Ah, então ele ficou até ofendido, né? Ofendido, e ameaçou. Tirar satisfação e tudo. Exatamente, ela procurou a delegacia de polícia, ao menos foi orientada a fazer dessa forma. Estelionato, esse estelionato aqui, ó, no mês de dezembro, a vítima foi até uma fazenda do comunicante, a fim de trabalho, no mês aí de fevereiro, o comunicante alega que o autor é informado aí de uma herança, a qual estava em julgamento, ele então pediu a comunicante que passasse trinta e cinco mil reais, numa chave e pix, para os defensores desse segmento, seja para os advogados, enfim. Pelo que eu entendi aqui, né, depois aí tinha empréstimo no nome dele, tudo mais, é um caso a ser investigado aí pra saber o que se trata. O prejuízo chegou a setenta e nove mil reais aqui após essa série de transferências e tudo mais aí feita no nome dele aqui. Não ficou bem esclarecido o que teria acontecido, em que parte aí desse processo, ele teve a sua conta utilizada indevidamente. Outro estelionato também, onde compareceu a delegacia de polícia à vítima, ela disse que percebeu que o valor mais alto aí estava chegando na sua fatura do cartão. Tem aquele negócio de noventa e noventa dá novecentos, mas ela disse que não gastou tanto noventa assim. E a falou, mas mais gente, aí foi olhar, né, a fatura do cartão e viu algumas compras feitas as quais ela não tinha realizado. Ela falou, não, mas peraí, eu não comprei isso, mas nem isso, isso aqui. E aí, percebeu-se que o cartão dela tinha sido clonado, feita diversas compras desde o dia vinte e nove de dezembro aí do ano passado. Nossa, fazia muito tempo então. Isso, podendo ter sido feitas outras compras anteriores, não identificadas pela vítima, as compras somam o valor aí de de cinco mil e duzentos reais. É um valor grande aí. Ela foi, às vezes ela foi pagando sem perceber, né, que tava acontecendo. Começa devagarzinho, vai colocando devagarzinho, quando vê, né, já cinco mil e duzentos na conta e na fatura. Prejuízo foi grande. Prejuízo grande. É interessante e ficou alerta, né, pras pessoas que fazem uso aí do cartão de crédito, né, mesmo que paguem via aplicativo, você tem disponível também no seu aplicativo aí a fatura, né, Então é sempre bom você olhar aquela parte ali na traseira, vamos dizer assim, na parte de trás da sua fatura, que há ali as descrições das compras que você fez, em quantas parcelas, né, justamente é pra que você faça essa checagem e de repente você não não caia nesse golpe aí de alguém tá comprando em valores pequenos pra que você não se aperceba e de repente você tá pagando conta de meliante aí tem muito tempo e não percebe. Olha, tivemos uma outra ocorrência de lesão corporal registrada, a polícia foi chamada pra uma situação aqui de violência doméstica. No local, deparou com a vítima, ela tava do lado de fora da residência, relatando que anteriormente na chegada da equipe, ela teria sofrido agressões por parte do seu esposo. Na ocasião, o autor teria puxado seu cabelo e é derrubado no chão, é vindo a enforcá-lo e posteriormente a colocar pra fora da casa, negando também a retirada do filho de dois anos e oito meses do local. A vítima relatou ainda que o esposo teria ameaçado de morte, caso tentasse retirar o filho do local. Após ouvir os relatos da vítima, o rapaz saiu aí para o lado de fora da residência, comentem que a equipe efetuou a abordagem. Durante a abordagem, ele estava bastante alterado, chegando a dizer para a equipe que não iria aceitar ser conduzido para a delegacia. Logo, foi feito o uso da algema e foi conduzido. E ele foi para a delegacia. Foi. E aí, na delegacia... Esses aliás são os que mais vão, né? Vão, vão, viu? Porque tem que ir lá a ser ouvido, né? Foi determinado pela delegacia de polícia civil o auto de prisão em flagrante dele. Ou seja, ainda além de ir para a delegacia, desceu lá para o guardadinho, né? Foi preso, camarada aí. Olha, essa daqui de importunação sexual, prestem atenção no que aconteceu aqui. A polícia foi chamada para deslocar até um certo endereço aqui, deixa eu ver aqui qual o setor. É o setor, acho que eu posso falar. É... No setor Mundinho. Para averiguar uma ocorrência de importunação sexual no local. Foi procurado aí pela vítima, a qual relatou que trabalha ali nas proximidades e que na residência em frente nemoram alguns homens que seriam funcionários de uma empresa. Por volta de onze horas, ela percebeu que alguém no interior desta residência abriu aí parte da janela da residência, uma frestinha e colocou ali o órgão genital para fora. ali na janela ereta e ficou mostrando para ela fazendo movimentos. Depois de um certo tempo, o homem fechou essa frestinha da janela. No entanto, segundo ela, por volta de uma e cinquenta, o homem assim que a avistou aí na porta do trabalho novamente repetiu o ato. Momento em que ela correu, né, para dentro aí do trabalho, muito nervosa, pediu ajuda aos colegas, eles acionaram a polícia militar. Diante dos fatos narrados pela vítima, né, então a polícia foi até o portão aí desta residência e lá bateu palma, chamou e ninguém saía. Foi ali uns vinte minutos batendo palma, a mão já estava vermelha, né, de tanto bater palma e ninguém saía. O indivíduo estava lá quietinho. Quietinho na dele. Mas ele percebeu que a polícia não ia desistir, né, que houve ali um revezamento de batimento de palma para não encansar. Hora um, hora outro. Hora um, hora outro. Então, ele saiu, abriu a porta, se identificou, relatando que estava sozinho na casa desde amanhã, mora de aluguel com amigos, mas os amigos estavam trabalhando e ele estava aguardando uma resposta da empresa para iniciar o trabalho dele. Indagado a respeito da denúncia, ele negou. dizendo que, apesar de estar sozinho na residência desde a parte da manhã, não havia praticado nenhum ato de abuso contra a mulher. Mas a polícia faz ali o baculejo. No bolso aí do camarada, foi encontrado dois comprimidos utilizados aí comumente para disfunção erétil. É, o camarada estava ali. verificou também que ele havia passado muito creme nas mãos e também no rosto. Ele abriu a porta ali da casa, todas as portas, para mostrar que estava sozinho, realmente, ele estava sozinho. Averiguando aí a janela, a polícia viu que da janela realmente dava para ver direitinho lá o local de trabalho da vítima. ele foi conduzido até a delegacia de polícia, foi feito ali uma ocorrência de importunação sexual, depois dessa ocorrência ele afirmou que já não deseja mais trabalhar na cidade de Mineiros, mudou de ideia. Que bom, né? Porque acho que não vai fazer falta. De acordo aí com a vítima, realmente ele estava ali mostrando os avoriçados, vamos assim dizer, certamente após o uso aí do do Tadala, né? O famoso Tadala aí, galera mais jovem aí conhece bem o Tadala. Azulinho. Estava ali, é quase, é de outra cor. Ele estava ali bem, bem oriçado, mas a polícia foi lá e aí ele se acalmou. Se acalmou. Diz que não quer trabalhar aqui mais não, né? Boa decisão. Eu acho. Eu também. 7 e 45. Vai com Deus. Vai com Deus. Gire. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. Agora 7 e 45, a voz do cidadão. Vamos lá, né? Vamos lá. Assim, 996236881, viu? Pra você participar aqui do nosso programa. É, você participar aqui do nosso A Voz do Cidadão. Ah, o pessoal está dizendo assim, moro margeando a rodovia J341, Baia Popular, fizeram uma limpeza, é, por cima ali do lado da rodovia, né? Tem que ter feito, é, o pessoal pede pra ser feito abaixo também, porque o mato está muito alto, tá? É, então pedindo a limpeza ali dos dois lados da pista. No caso, se foi na pista, deve ter sido o pessoal do DENIT, né? Isso, aí acho que esse mato está do lado aqui daquela ruazinha que passa, né? Aí já seria a prefeitura também. Isso, exatamente, aí já é zona urbana. É, ou se, ou talvez também o pessoal está limpando lá de lá, pra depois voltar, né? Ali amargiando a pista, eles fazem a limpeza, talvez limpa, voltando posteriormente também, né? Geralmente até esse processo e recapeamento, ele tem sido feito dessa forma, né? Eles vêm numa única via, fazendo até, inclusive, o perímetro era de Jatai até Mineiros, né? Então faz uma via e depois voltam pela outra via, justamente pra aquele círculo e ter... Esse é o da GO, tá? Ah, tá. Três, quatro, um, é a mesma sistemática, né? Estamos sem coleta de lixo desde sexta-feira, tá? Lixos espalhados na rua, cachorro mexendo, é na rua Santa Luzia, Parque São José, próximo ali ao posto de saúde Raul Brandão, pessoal, então reclamando dessa falta de coleta por lá. Policiamento aqui no mutirão quatro, né? É... Na praça principalmente, muito adolescente por ali, né? Utilizando a praça pra pitar ali o quatro e vinte. Ah... Também o pessoal tá dizendo, ah, sim, uma pergunta aqui, ele quer saber por que a APAI não recebeu a segurança armada, assim como as outras escolas. Olha, eu não tenho essa resposta, mas fica aí a indagação aqui no nosso programa, né? É... Pessoal também querendo ali essa segurança na APAI. É preciso fazer essa verificação, né? Porque a necessidade também é comum às demais escolas, né? Estão no âmbito do município, são municipais, e se algumas recebeu, todas deveriam receber, né? Vamos atrás disso aí, pra saber, né? Junto à Secretaria de Educação, ao próprio prefeito, por que que a APAI foi excluída desse processo, então? É... Muito bom, vamos lá. O pessoal tá perguntando, se alguém viu um caminhão vendendo paçoca, hein? Me informa aqui, que tu é uma mulher querendo saber, viu? Eu não vi o caminhão da paçoca, não, tá? É... Poste de luz queimada, Rua Rei Imperial Solar Betel, é... O pessoal pede pra... Eu prefiro, gente, não é número do poste pra mim, não, tá? O número do poste é quando cê ligar lá no 36610038, eu prefiro a quadra e o lote, tá? Porque é mais fácil pra gente é falar aqui, tá ok? É... Fiscalização... Ah, sim, pede fiscalização do Procon e Mineiros. Foi em um determinado supermercado, é... Ah, ele tá pedindo aí fiscalização principalmente no preço. Ele disse que foi comprar um sal, tava R$ 4,99, no outro R$ 2,89, da mesma marca, né? E lógico que ele comprou de R$ 2,89, mas ele achou uma diferença muito grande aí no preço do sal. E ele disse que o sal era na mesma proporção e mesma marca, ele não salgava mais que o outro, não. No mesmo estabelecimento? Não, no outro estabelecimento. É, esse é o livre comércio, né? Por exemplo, o comerciante, ele vai correr esse risco de colocar o mesmo produto mais caro que o seu concorrente e deixar de vender, mas assim... Esse que tá com sal a R$ 4,99 aí vai ficar estocado um bocadinho. Esse sal vai ficar um bom tempo na prateleira. Olha, muito bom, esse é o fiscal, melhor é o povo, né? É, igual ele fez. Ele não, tá caro. Pesquisa, vê onde é que tá mais barato. Esse eu não quero. Então, leva pra outro lugar. É... Recolheu galhos em Túlio. Ah, sim, pessoal, no Parque do Jatobás, tá aqui agradecendo pelo recolhimento de galhos em Túlio que estava lá na frente da casa dele, lá no Parque do Jatobás, tá? Região do Paredão, pra frente ali do João Avelino, a estrada, né? O pessoal pede pra que arrume, refazer ali aqueles desníveis de água, né? A beira da estrada ali também. Foi retirada toda a cerca de propriedade pra refazer. Quando a prefeitura mexeu, né? Estragou tudo agora pedindo pra virem arrumar. É complicado. O pessoal, então, tá pedindo ali um auxílio da prefeitura nessa região aí também, tá? Queria informar que a estrada do Bebedouro, a estrada ali depois da curva do S, né? Tá quase intransitável. Há muito tempo que não passa ali um pozinho de arroz naquela região. Então, o pessoal tá pedindo também uma atenção nessa estrada aí, tá? Muito bem. Ah, então, tá bom. O pessoal já me passou aqui, ó, o endereço do caminhão aqui do... Já acharam a paçoca? Da paçoca. Eu não vou falar aqui no ar porque não pagou, né? Mas eu vou passar pra mulher aqui é onde é que tá aqui. Se ele quiser anunciar, ele vem cá. É... Vixe, Maria, mas olha aqui, rapaz. O caminhão anda, hein? Pô, tá passando que esse caminhão tá em muito lugar aí, né? Coleta de lixo. É, não tá passando na Alvina Paniago também. Pessoal pedindo aí uma... Passa a rua aí por gentileza também. É aquela paçoca de carne ou é aquela de doce? Eu não, não foi especificado aqui. Você também quer? Se for de carne, quer. Eu te passo o endereço. Muito bom. Lâmpada queimada na Avenida Alessandro Marquio, quadra quinze, lote dezessete. Ali no Manoel Abrão pedindo, então, a troca de lâmpadas também, tá? É... Ah, sim. É, é, rapaz. Ele... O pessoal tá dizendo aqui que esse caminhão anda pra tudo quanto é lado aí, viu? Vai ter que dar uma pernada boa. Só que ele já tá em três lugares hoje. É... Ah, sim. Falta de policiamento do Jardim das Perobeiras, né? Usuários de drogas na rua andando livremente por aqui. É... Já colocaram as lâmpadas aqui na oitava acima do Dallas. Tá claro, né? É... Muito obrigado, pessoal. Agradecendo aí, então, a reposição de lâmpadas por lá. Troca de lâmpadas. Na Travessa Erandina quadra sessenta, lote um. É... Poste abaixo da nossa lixeira amarela lá. Um pouco abaixo dela. É um bom ponto de referência, isso. Aham. Ali na Travessa Erandina quadra sessenta, lote um ali, tá? Ah... Bom dia... Ah... O pessoal tá dizendo assim, né? Ah... Eu vinha falar sobre... É... Lá só tá tendo polícia. Tem que ter mais cuidado. Né? Lá tá tendo droga. Ah, sim. Uma denúncia. Essa denúncia do local aqui eu vou passar diretamente aí pra polícia pra fazer uma verificação aí desse local. Se eu falar onde é que é, né? Espanta aí, né? O camarada. Aí não adianta. O pessoal tá dizendo aqui também que não tá passando lá nas casinhas amarelas no Parque São José, né? O caminhão de lixo também. É... Muitas casas por ali não tá tendo coleta. No Jardim Floresta também, tá? É... Paçoca de amendoim ainda, né? Mas nem aquela moreninha do rio, não. O pessoal tá falando aqui. É... Na... Também lá no Vila Paniago, na rua Carmínio Luiz também, né? O pessoal tá reclamando aí. Agora, sete horas cinquenta e três, da Liana. Ah, sim. A gente sempre fala aqui no... No programa, né? Às vezes as pessoas mandam aí as solicitações, as sugestões em relação ao trânsito aqui de mineiros, né? Pra colocar sinalizações e tudo mais. E aqui já foi alvo aqui no programa. Tem um cruzamento ali lá no... No cemitério, na Avenida Castelo Branco com a Rua 2, nesse cruzamento lá no setor José de Oliveira Martins. Algumas pessoas já mandaram pra gente falando da falta que fazia aquela rotatória ali, né? Que ela foi tirada no momento em que... Do recapiamento. Do recapiamento. E aí ficou um tempo sem, né? E aí, como a gente sempre levou aí aos ouvidos do Poder Público aqui por meio do nosso programa essa solicitação, acho justo também a gente falar agora que ontem a Prefeitura instalou ali essa sinalização horizontal, né? Que fala. Então, fica aí, né? A sinalização horizontal no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Rua 2 no setor José de Oliveira Martins. A partir de agora, quando você passar por lá, já vai estar tudo organizado, né? Da forma que tem que ser. Porque realmente fazia falta naquele local de grande fluxo de veículos essa rotatória ali. Olha, o morador ali da região do... Acho que é do Parque do Cedro, ele está dizendo o seguinte. Jota foi feito um muro aqui de um condomínio, só que está o seguinte, o muro foi feito bem rente ao meio fio. É... Ou seja, não tem espaço para o pedestre, não sobrou espaço da calçada aí de um lado da rua, pedindo a verificação ali para saber se está correta essa situação ou não. Né? Foi feito ali um muro bem rente ao meio fio. Então, o pessoal pedindo aí para verificar se está correta essa situação ou não. A nossa senhora aparecida também sem coleta, lá na Lameda Maria e da Lina de Oliveira, loteamento residencial Portal das Emas, quadra dezoito, dezessete e dezoito, é também troca de lâmpadas. Wesley. Vamos lá, o pessoal aqui do projeto Minha Casa, Meu Sonho, então vão construir mais uma casa desta feita, a casa de número vinte e oito, né? Então, está aí a família Graciada será da senhora Jovelina, Nascimento dos Santos e seus filhos e netos irão residir então aí nessa casa que vai ser construída ali na rua três, quadra três, lote dez do residencial Oswaldo José de Souza, né? Então, está aí no sábado, dia seis de maio é que vai haver essa construção aí. Então, Nelson Graciano Manuel, que é o presidente aí desse projeto, pedindo então o apoio da comunidade, né? Quem quiser participar doando aí material, e mão de obra, podem procurar então aí os membros, o próprio presidente, né? Pra fazer aí, se caso quiser entregar o material, pode ir também no local da construção, eu repito, vai ser no dia seis de maio, ali na rua três, quadra três, lote dez, no residencial Oswaldo José de Souza. Muito bem, sete e cinquenta e seis. Você está ouvindo Jornal Verte Vale. Wesley, bom dia. Muito bom dia pra você, Jota, bom dia, Daliana, bom dia pra todos os nossos ouvintes. Obrigado a você mais uma vez pela sua companhia conosco nesta manhã de terça-feira. Tenham todos um excelente dia. Se Deus assim nos permitir, amanhã, quarta, seis e meia da manhã, aqui estaremos trazendo informações pra você. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota Wesley, bom dia pra você também que nos fez companhia até agora e do outro lado, sempre participando aqui com a gente, sete e cinquenta e sete, a gente está indo embora e amanhã a partir de seis e meia a gente está de volta. Um abraço. Bom dia pra todo mundo. Obrigado ao pessoal aí que me informou da paçoca, né, a moça que perguntou já foi devidamente informada, eu não sabia que muita, tanta gente gostava de uma paçoquinha assim, né? Sete e cinquenta e sete. Bom dia, um abraço aqui todos com Deus. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.